Bom rapazadinha, mais um episódio de guerra e, bom, deu F. O porquê deu F, galera? Porque o meu parceirinho não roda mais o Minecraft no celular dele por algum motivo e eu tô sozinho. Porém, só tem eu e o Inê aqui no servidor, então eu acho que vai ser mais de boa, não vai ter tanto conflito. E eu tava jogando aqui em off, porque eu tive que entrar na conta do meu parceiro e pegar os itens dele, tá ligado? Pra não perder o Goku CC e nem as caps. E, bom, eu entrei junto com o Herbert Corp por C1 e eles deram a base deles pra mim, porque eles não vão mais jogar o guerra. Então, tipo, essa daqui era a base deles e eles deram a base e os modos. E, bom, eles falaram que tem um Goku CC e mais alguns modos aqui, só que... Ah, achei, cara, GG, tá. Nossa, nossa, mas aí os caras me deu, foi tudo que eu precisava. Vamos ver, esse Goku Ultra Instinto... Cara, é sério que eu vou ter, tipo, outro... Nossa, galera, quatro Goku CC, porque tem os meus dois, o do meu parceiro e peguei esse agora. Caraca, mano, sério, tipo, será que eu vou ter mais outro Goku CC? Calma, aqui, aqui, aqui. Pega agora, tipo, esse Goku Ultra. Já tô com o Goku Ultra. Bom, deixa eu ver o que que falta. Goku CC. Uh, só esse aqui, eu consigo... Será que eu tenho esse aqui? Eu tenho esse aqui! Caraca, que GG, velho. Eu tenho esse aqui, mais um Goku CC. Nossa! Rapaziada, o total tem um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco Goku CC reserva. Nossa! Cinco Goku CC reserva, galera. Que doideira! Caraca, ainda tenho muitas Lux pra abrir. Bom, só vou... É, vou só abrir mais essas Lux aqui. E, bom, é, tem nada aqui no chat. Vamos abrir essas Lux. Eu acho que nessa base aqui, ninguém vai saber onde eu tô, né, mano? Uh, maçã, velho! Agora a sorte está do meu lado. Joga fora, joga fora. Aí, treze maçã dourada normal. Caraca! Tô com bastante maçã. Cara, eu tô com mais de um pack também pra abrir. Então, cap não vai ser, tipo, problema. Eu acho que eu consigo pegar cap. Tá, totem também é bem bom. Beleza. Tá, vamos ver aqui. Tá, tem que ter a sorte, galera. Por favor, tenha sorte, mano. Eu tenho a sorte. Porque, tipo, a minha espada é muito ruim, galera. Eu quase não tenho dano na minha espada. Ai, tá. Nossa, esses minérios... Eu vou usar. Como é que eu tenho uma base agora? Eu posso estar pegando esses minérios. Coloca no lugar disso. Vai, diamante, por favor. Nossa, afiação, não. Diamante, diamante. Cadê meus diamantes? Tá, eu não tô... Ah, tá. Peguei meus diamantes. GG. Cara, só ter sorte mais em cap, tá ligado? Só ter mais sorte em cap. E, cara, literalmente eu não sei o que fazer, mano. Mas eu acho que o Enem arrumou uma emboscada. Eu tenho que ficar de giro com ele, tá ligado? Não confiar tanto, mas agora eu tô sozinho. E o time dele é um trio, tá ligado? E arrumar briga com ele agora vai ser, tipo... Vai ser bem problemático pro meu lado. Ô, meu Deus. Cara. Ah, tá. Achei que eu ia descer. Com o speed horrível eu desci aqui, galera. Guardo esses meus diamantes. Vou guardar essas minhas maçãs. Cara, maçã, eu vou andar com duas só. Só duas maçãzinhas. E isso, não. Vou andar só com uma maçãzinha, cara. Uma maçã. É, uma maçã. E, bom. Três da normal. Aí, eu acho que tá bem GG. E arruma meu invi. Cara, meu invi tá uma baderna, galera. Nossa, meu invi tá uma baderna, velho. Pô. Tô bem GG, cara. Cara, falando nisso, eu acho que esse pá eu vou ter mais alguns modos. Ah. Ah. Só vai faltar o Vegeta. Cara, e o Vegeta Ego não é difícil de fazer. O mais complicado já tem um instinto. Vai ser fazer dois instintos. Mas o Vegeta Ego não vai ser difícil de se fazer, tá ligado? Nossa, e aqui tem tudo, acho, pra fazer o Vegeta Ego. Isso aí. Esse pá aqui tem tudo, hein? Que normal e super kill. Eu acho que é o que eu vou precisar. Vamos lá. Cabelo Vegeta. Joga isso aqui pra cá. Vegeta Super Saiyan 1. Vegeta Super Saiyan Rage. Tá, e agora pra fazer esse daqui eu vou precisar do... Hum, desse aqui evoluído 2. Vamos ver se eles têm. Caraca, essa base aqui foi bem... Nossa, tinha algum pouco, mas tem. Essa base foi bem GG. Agora eu acho que eu vou precisar de que... Sei lá como eu vou fazer pra evoluir. Esse Vegeta aqui. Hum, que roxo. Bom, acho que ele tem que roxo aqui. Que roxo... Não, não vai ter que roxo. Também exige demais os meninos, né, véi? Será que aqui na minha shulker eu vou ter que roxo? Tenho. Nossa, bastante até. Tem que ficar ligeiro, véi. Beleza, vamos pegar aqui e... Beleza, fiz esse Vegeta. Bom, tiro isso daqui daqui. Eu vou guardar meu Vegeta aqui. Guardo o Vegeta aqui. Cara, antes de eu fazer tudo, eu vou tirar esse Gohan e esse daqui. Tiro o Gohan e coloco aqui. Cara, tô bem nervoso. Mas eu acho que é bem difícil alguém encontrar eu aqui. Vou mandar bem a real, cara. Acho que é impossível encontrar eu aqui de onde eu tô. Bora, pega. Quebra. GG. Bem GG. Bom, bem GG. Tipo, bem GG mesmo. Tenho bastante coisa. Eu acho que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 6 Goku CC na final, véi. 6. 6 Goku CC na final. Vocês têm noção disso, véi? O que que é ter 6 Goku CC na final? Eu tenho um esquerdo aqui? Não, eu não tenho. Se eu tivesse, eu ia tacar fora. Ah, mas deve ter por aqui, né? Calma que eu vou jogar fogo nessas coisas aqui. Hum... Machadinho. Ah, tem lava. Nossa, mas lava eu vou... Ele nem vai me ver de longe já se ele estiver atrás de mim. Ah, vai. Tem problema. Nossa, eu me tacar lava, mano. Tá aí. Olha o tal do mula. É o véi. Tô com medo. Bom, falei que sim. Ah, ele falou pra colar nesse pau. Bom, vou colar lá. Vai. Só tá eu e ele. Calma, calma. Só tá eu e ele, mas... Calma. Não precisa ser, Theo. Só tenho mais dois. Calma, tem que tomar cuidado. Calma, eu tô com medo, galera. Eu tô com medo. Ah, não, realmente do quê? Não tem que ter medo desse bunda mole, não. Tá ligado? Vamos lá. Ah, eu não tô devendo nada pra ninguém. Eu não sou destruidor de bases. E é isso. Tô aqui no spawn, véi. Ah, medo do quê, rapaz? Pô, eu sou o Crazy 1007. Que isso? Vou ter medo de alguém? Calma aí. Nossa, os vidros que eu saí colocando por aí. Beleza. Tô aqui no lugar dos heróis. Heróis. Ha! Isso aqui dá muito nostalgia, né, galera? Tipo, heróis. Ha! Heróis. Caracana. Nossa, é muito da hora brincar de herói, né, galera? Imagina aí que você tá de Goku CC. Oi? Que? Heróis o quê, mano? Eu tô treinando o meu novo passe. Seu novo passe? É, tipo assim, ó. Ha! Eu sou o Crazy Goku CC. E eu sou um herói. Ha! De novo essa merda aí, mano? Tá tentando enganar quem? Enganar quem? Eu gosto de ser herói, velho. Herói é sempre o melhor lado. Entendeu? Herói destrói a base dos outros? Destruir base o quê? Não destruir nada? Então, é o seguinte, Crazy. Pode falar, meu bom. Até então, tá ligado? Tava da hora seus pagamentos de cap e tal. Tava muito legal, mano. Você pagar duas cap por episódio e no episódio passado você não quis pagar. E eu mostrei pra você que eu era super, hiper, mega confiante. Sabe? Uhum. Então, assim, a gente tem um impasse aqui. Você quer amenizar aquilo? Cara, é porque só um lado tava ganhando. Eu comecei a ficar triste, mas pode falar. Mas antes de tudo, vem aqui. Mano, é que tipo assim, é que das capes, só um lado tava ganhando. Tô ali pra pensar e falei, pô, o que que eu ganho nisso, tá ligado? Mas antes de a gente conversar e você falar o seu plano, olha o que que eu treinei também. Você consegue olhar? Aham. Ó, calma aí. Ó, um, dois, três e... É um walker. Meu Deus, cara. Eu tô trilhando muitas coisas aqui no Minecraft. Muitas coisas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, é o seguinte, mano. Da última vez que a gente se encontrou, igual eu falei, você me deu, você tinha negado das duas capes. E não era só um lado que tá ganhando. Se eu for parar pra ver no final de tudo, você também tá ganhando com isso. Porque, bom, você tem a minha, como eu posso dizer, a minha confiança, tá ligado? E ao mesmo tempo você não tem o meu ataque. Então a gente não vai ter esse embate de um ou outro, ficar perdendo o modo. Não, igual a gente sempre... Mas tava o servidor todo atrás dele. Mas é o que o problema era. Não, não tava o servidor todo atrás de você, cara. A maioria do servidor tá atrás de mim, cara. E, tipo, quem não tá atrás de mim, tá junto comigo. Então, o problema é... Eu não tenho duas capes. Eu não tenho duas capes? Não, tem uma. No momento você não tem nada? É, uma capes e três douradas. Eu não tô mentindo. Tô falando sério. Você poderia me dar só uma, então, né? Pra gente amenizar. Ah, minha única cap? Ah, amenizando o que aconteceu no passado, né? Tá bom, peraí. Calma. Você não tem som, mas... Não, eu tenho sim. Ah, não dá pra fazer isso. Droga. O que você tava tentando fazer? Bola de slime. Tô. Aqui. Toma. Pode ver que minha mão ficou vazia. Tô passando de mão em mão. Deu meu hotbar. Entendeu. Então, mano. É... Vamos lá. Eu vou ser realista com você, tá ligado? Hum. Eu peguei essa captura só pra ver mesmo até o quão longe você iria por uma mentira. Eu sei que foi você e o Taun que destruiu a minha base. Cara. Bom, você quer que eu falo? Pode falar. É que tipo assim. Tá, vamos voltar no início. Lembra quando eu era herói? Aham. Bom, e você falou que tinha uns vilões? Aham. Você sabia que o modo do Gama era força 4? Por que tu mandou eu e os caras lutarem com força 10? Ué, pra me ajudar a derrotar eles, não? Aí, ali eu fiquei meio bolado. Eu falei, bom... Mas não tem sentido. O homem ficar corrompido. Não, agora você vai deixar pra lá. Era só pra me ajudar a derrotar eles, cara. Você vai falar tudo... Você vai dar toda essa desculpa. Não, não, não. Aí eu vou falar que... Não, agora você vai chegar no ponto. Ah. Só que quem fez tudo não foi eu. Por isso que eu tava falando. Não foi eu. Eu não preciso mentir. Bom. A mente corrompeu o maninho. E o maninho virou mais mal do que eu. Só que o que aconteceu? Agora eu vou falar tudo pra você. Vou abrir o jogo. Vou abrir o jogo. E ele é... O Taun é tua dupla, cara. Eu mando a minha dupla. Eu vou abrir o jogo. Ele explodiu a sua base. Eu sei. Só que outra pessoa explodiu todas as outras bases. Então, tipo, acabou fazendo uma conexão. E eu sei agora quem é o distribuidor de bases. E também sei que o meu amigo distribuiu a sua base. Só que eu quis usar isso ao meu favor. Porque tava todo mundo achando que era eu. Então eu falei. Vou jogar um contra o outro e vou tirar da minha reta. Foi isso que eu fiz. Só que, bom. Tava... Eu não queria ganhar os méritos pra destruir outras bases. Porque não foi o que destruí. Mas... E você tava me pagando o cap com qual propósito? Fala aí. Com o propósito? É. Ah, de fazer você ficar contra os outros. E eu não... Pô. Eu vou ficar de boa. Eu não quero brigar com ninguém. Sou herói. Aí você grafita tudo em paz. E aí, enquanto isso, eu vou batendo. É isso? Ah, você ganha cap. Você não ganhou cap? Não. Nossa, calma. Eu tô sem modos. Jesus. Meu Deus. Cara, eu tô sem modos. Socorro. Ele quer me bater. Eu tô sem modos. Eu tô sem modos, Coscó. Ai, o meu cap vai lá pra fora. Nossa. Eu tô sem modos. Eu tava sem efeito. Meu Deus. Que loucura, cara. Nossa. Agora eu já sei o propósito dele, mano. Ainda bem que eu só dei uma capa, velho. Caraca, mano. Que algo engraçado, velho. Não, não, galera. Me diverti, velho. Que negócio divertido, cara. Nossa, fazia tempo que eu não se divertia assim em um guerra, mano. Caraca, o Crazy fez muita boa, mano. Nossa. Não, galera. Eu fiz a boa demais, velho. Nossa senhora, mano. Ele tá me batendo? É, ele tava tentando me bater, né? Ele tá atrás de mim. Mas eu não tenho mais nada. Bom, eu tenho uma estratégia. A minha estratégia vai ser fugir um pouco dele. E ir atrás de outro totem. Jogar sem totem vai ser um tanto quanto difícil. E ele vai vir muito atrás de mim, tá ligado? Aqui eu acho que eu tô protegido. Ou não. Será que ele sabe que eu tô aqui em cima? Cara, ele deve saber, velho. Caraca, mano. Pior que eu perdi o meu totem de otário. Eu tô de armadura, pelo menos? Se bem que eu não tenho... Eu não preciso ter medo dele, mano. Mas eu não queria ter perdido o meu totem. Porque eu não tenho cap. E eu não sei quantos Goku CC ele vai estar no inventário. Nossa, até só não sei. Eu não sei quantos Goku CC ele vai estar no inventário. E eu não sei quantos Frieza também. Então pode ser um pouco de problema, assim, pro meu lado, eu diria. Então, bom. Cara, eu vou ter que fazer uma estratégia melhor. Eu tô sozinho. E o que eu saiba é Ine, Ju e Lost. E eu, por mim... É, eu vou ter que fazer alguma coisa, galera. Olha o total de Goku CC. Contando com esse, se eu não perder, é 5. E... Bom. Sei lá, cara. Nossa, mas eu tomei só um tapa, velho. Tava com o modo desativado. Tá, agora eu vou ter que ter uma estratégia muito surreal de boa. Eu entrei aqui nos tubos. Eu acho bem difícil de me encontrar aqui pela tubulação. E, bom. É pensar. Agora é pensar. É pensar. Tá, agora amanhã é a final, se eu não me engano. E vai ser, eu acho que, todo mundo contra mim sozinho. Não tenho mais dupla. Talvez a minha dupla consiga jogar. Mas minha dupla é mobiles. Então, bom. Vai ser um tanto quanto difícil. Ai, tá, Giovanni. Eu vou ter que pensar agora em estratégias. E... Eita. Aqui tá com... Tá, eu não posso cair lá pra baixo, não, galera. Vai lá pra baixo seria loucura, tá ligado? E eu tenho que ver se esse loucão aí vai tá me seguindo ainda. É, galera. Agora azedou a mandioca, hein? Agora azedou a mandioca. Azedou a paçoquitas. Se ele entrar na tubulação, eu vou ter que ir pro PVPs. E tem muitos entes... Tá, vou parar de falar tudo com esse atrás de mim. Porque eu não sou cobra essa parede, juro, juro. Parei. Mas, bom. Amanhã é a final. Eu já tenho um conflito. Não, não explode. Filha da peste. Ele tá ali. Nossa. Ele tá ali. Tava me procurando, certeza. Filha da peste. Bom. É isso, galera. Agora é ficar atentos. Nossa, velho. Creeper me lascou, galera. Creeper me lascou lindo. Será que eu acerto ainda por lá? Não. Bem difícil acertar. Bom. Vai ser o esquema de me esconder pra cá, galera. Uh. Tem uma subida. Galera, alguém fez uma subida. Caraca. Será que é pra minha base? Será que o Arthur C.U. e o Herbert fez? Não. É pra outra base. Bom. GG. Caraca. Calma. Para de bater, traça. Aí. Caraca. Que GG, velho. Uma subida. Uma base secreta. Bom. Descobri uma base secreta. Minha vida tá dois. Minha vida tá dois. Bom. Tô bugado. Tô bugado. Agora sim eu não vou poder ir pro PP. Nossa, galera. Que bugs. Que bugs. Que bugs.